Feliz 2019 galera! Feliz 2019 parte 2! Feliz 2019 parte 3! Fala pessoal, Eduardo Moreira falando para mais um vídeo. Este é o primeiro vídeo de tecnologia deste canal em 2019. Feliz ano novo para todo mundo! Espero que 2019 seja melhor e que não seja mesmo 1964 como muita gente acredita. Eu em partes disse que ficaria em 64, mas na verdade eu quero 2019. E a prova que 2019 começou é que finalmente chegou a minha versão global do Xiaomi Pocophone F1. Esse que foi o smartphone mais falado de 2018 por N motivos. E o principal deles é entregar uma excelente relação custo-benefício. Afinal de contas a gente está falando de um smartphone que conta com processador Qualcomm Snapdragon 845. Nesse caso, neste modelo com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Ou seja, nos números ele entrega basicamente a mesma coisa do que a maioria dos modelos top de linha do mercado. Ou modelos premium com uma relação custo-benefício excelente. É claro que ele faz algumas concessões em alguns aspectos, como câmera, ausência de NFC e a construção de materiais. Mas, ainda assim, a gente está diante de um smartphone que pode agradar a muita gente que não tem essa grana toda para comprar um Galaxy S9. Ou algum modelo de outro fabricante que é bem mais caro. Essa versão aqui chegou através de um dos patrocinadores do blog. Quero agradecer aos patrocinadores por permitirem que isto ainda aconteça lá no Target HD. E diferente dos outros vídeos que eu ficaria aqui diante da câmera falando sobre as propriedades dele. Eu vou dar um corte, vou para a bancada e vou mostrar algumas coisas que eu já pude perceber nas primeiras 24 horas de uso com o Xiaomi Pocophone F1. Muito bem, senhoras e senhores, este aqui é o Xiaomi Pocophone F1. Como eu disse no começo deste vídeo, este é o smartphone mais comentado de 2018. Porque entrega uma relação custo-benefício bem interessante. Eu vou aqui mostrar algumas características físicas, algumas coisas que me chamaram a atenção neste modelo nas primeiras 24 horas. A primeira coisa que eu quero destacar é o material dele. Isto aqui é plástico mesmo, mas não é aquele plástico desleixado que a gente vê em alguns smartphones. Principalmente em uma fase que a Samsung, por exemplo, entregava a linha Galaxy S com plástico, um plástico de baixa qualidade. Aqui está tudo muito bem selado. A gente sabe que ele não tem proteção para água. Você não pode mergulhar com este smartphone. Falta aqui o IP68, que muita gente considera importante neste tipo de dispositivo. Eu particularmente considero. Mas está tudo muito bem selado, muito bem fechado. Apenas dois parafusos aqui, que é até estranho, mas enfim, está valendo. Os botões com acabamento de metal. O friso metálico nas laterais que dão aquele tom mais elegante para o dispositivo. E este plástico aqui é um plástico de qualidade. Não é uma coisa assim feita a esmo. Não tem cara de Samsung do começo da década. O botão leitor de digitais também está bem sensível. Ele tem uma resposta bem rápida. Ele desbloqueia muito rápido. Isso eu acho muito bacana, muito interessante. E ele tem um acabamento também bem interessante, bem agradável. Não é uma coisa de botão ou plástico. É um acabamento semi-vidraçado. Outra beleza deste smartphone é contar com o conector para fones de ouvido na parte superior. com o microfone. E outra beleza, mais beleza ainda, é ele contar com a porta USB Type-C. Isso aqui, a Xiaomi não ter feito concessão nesse aspecto, foi uma boa pedida. Aqui os alto-falantes na parte inferior. E aqui na parte frontal superior, a câmera mais o sensor complementar com o alto-falante integrado. Aqui o leitor de digitais, como eu disse, desbloqueando bem rápido. Eu já coloquei outra interface Android, mas a gente pode... Eu utilizei durante as primeiras 24 horas a interface do Pocophone. E eu particularmente gosto mais da Nexus. Mas aí você fica livre para você utilizar a interface que quiser. Mas a interface que vem com o Pocophone F1 também está bem interessante. Deixa eu ver se eu consigo ativar rapidinho essa interface, só para mostrar para vocês como é que ela está. Os acessos de tela também são todos bem rápidos, bem intuitivos. Bom, é um smartphone com Snapdragon 845. Então, sobre o seu desempenho, não há o que dizer. Ele está realmente bem rápido, bem fluido, bem tranquilo. Para quem vai trabalhar com... ou quer trabalhar com o smartphone de uma forma mais pontual e com maior desempenho, com certeza, esse smartphone vai servir muito bem. Essa é a Poco Launcher. É a launcher do que vem no Pocophone. Ok Google. Ele não funciona com Ok Google, tem que configurar ainda. É uma launcher que está bem fluida, bem funcional. Uma das coisas que até me falaram no Instagram, lá, instala a Google Camera. É a primeira coisa que eu fiz para instalar a Google Camera. Eu acho a câmera já do Pocophone bem eficiente, tem recursos bem legais. Mas a Google Camera realmente entrega resultados que chamam a atenção, principalmente pelo automatizar de recursos. A câmera frontal dele é de 20 megapixels. Olá para todo mundo, eu sou o Eduardo Moreira. E, enfim, deixa eu mostrar um pouco da própria câmera do... Que vem o aplicativo nativo de câmera. Esse é o aplicativo nativo do Pocophone. Ele lembra muito, não só o Google Camera, mas ele está muito inspirado no aplicativo de câmera do iOS. Aliás, todo esse smartphone, todo o conceito desse smartphone é altamente inspirado no iOS. Inclusive, na hora de você fechar os aplicativos abertos, é tipo o mesmo sistema. Enfim, uma coisa que eu posso destacar logo de cara, e além da capinha, né? Esse case aqui é um case bem básico, tá? Bem básico. Eu pretendo comprar um outro case mais seguro e mais resistente. Ele só serve mesmo para proteger para o acabamento e não para manter a segurança do dispositivo. Repare que aqui nos cantos você não tem reforço. Se esse smartphone cair de quina, pode mesmo quebrar a tela. Espero que isso não aconteça tão cedo, porque por favor, né? Mas uma das coisas que se destaca rapidamente nesse tipo de dispositivo é a sua fluidez, né? Muito fluido. De novo, Snapdragon 845 com 6 GB de RAM. Ele não tem que engasgar, ele não tem que ficar pesado. Ele está realmente bem funcional, bem fluido, bem tranquilo para trabalhar. É prazeroso, existe uma diferença substancial de um chip da série 800 para uma chip da série 600 da Qualcomm. E a forma como a Xiaomi conseguiu otimizar o software para que o hardware trabalhasse bem também chama muita atenção. E essas coisas realmente contam a favor desse smartphone. Claro que eu ainda vou testar, vou instalar todos os meus aplicativos, vou fazer sincronização, vou começar a utilizar ele como meu dispositivo pessoal nos próximos dias. E quem me seguir nas redes sociais, principalmente no Twitter e no Instagram, vai poder acompanhar um pouco dessa experiência mais de perto. Porque, eventualmente, eu vou comentar algumas coisas que estão relacionadas aos testes do Xiaomi Pocophone F1. Mas, pelo menos nas primeiras 24 horas, esse dispositivo está me atendendo muito bem. Surpreende até em alguns aspectos. Principalmente na questão da câmera, porque muita gente falava sobre a câmera desse dispositivo. Que, é claro, não chega aos pés de um Galaxy S9 ou de outros modelos mais potentes. Mas é uma câmera que, com o aplicativo do Google Camera, ela surpreende e surpreende positivamente. Então, acho que vale a pena a gente ficar de olho nesses aspectos e ver como que esse dispositivo vai funcionar no dia a dia. Ou vai trabalhar com as questões do dia a dia. Porque esse é o objetivo final. Eu quero que o Pocophone seja o meu dispositivo principal. Até porque entendo que a relação custo-benefício dele é excelente diante do que ele vai entregar para o usuário. Então, é isso. Essas são as primeiras impressões. O registro de que o Xiaomi Pocophone F1 chegou para testes no Target HD. E é com ele que a gente segue. Nos próximos dias, ele vai ser um dos primeiros reviews lá no blog. Então, corte de câmera para a gente encerrar esse vídeo. Muito bem, pessoal. É isso. Para mais informações sobre esse smartphone, você vai lá no Target HD.net. O review completo desse dispositivo, ele não vai ser tão já. Eu quero testar ele pelo menos por duas semanas. Tirar as minhas impressões. E passar as conclusões no review completo com fotos e vídeos. Antes disso, eu vou publicar o review desse bichinho aqui. Em texto. O review da Xiaomi Amazfit Beep. Que é a pulseira ou o relógio inteligente. Pulseira ficou no tempo da Mi Band 2. É um relógio inteligente que eu estou utilizando desde o final de dezembro. Já tenho basicamente um mês usando esse relógio. Então, eu já posso escrever o que eu penso sobre ele com calma, com fotos. O review em vídeo já foi para o ar. Mas eu posso fazer um outro vídeo comentando sobre o primeiro mês de uso deste brinquedinho aqui. Sobre o Xiaomi Pocophone F1. Pelo menos duas semanas para tirar todas as minhas conclusões. E aí eu faço aquele vídeo de veredito aqui no meu canal pessoal. Para mais informações sobre a minha visão de tecnologia, vai lá no tarigat.ht.net. Tem posts com notícias, comentários, reviews e tudo que você pode encontrar de interessante sobre o mundo tech. Spinal.com.br para o mundo do entretenimento. Cinema, TV, música e variedades. E o eduardomoreira.com.br para a minha visão de mundo sobre qualquer coisa. Pelo menos um texto por dia sobre algo que eu quero resenhar e comentar com vocês. Enfim, é isso. Eu sou o Eduardo Moreira. Se você quiser seguir com as minhas opiniões nas redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram e Derivados. É só você acessar em todas elas. Arroba o Eduardo Moreira. Um grande abraço para todo mundo. E até a próxima.